Deus nos criou para a sua glória Para relacionar conosco de pai para filho Se você crer, diga Eu sou filho de um pai perfeito Por tua graça sou fruto do teu amor Por tua graça sou fruto Do teu amor Graça sobre graça Graça sobre graça Graça por tua graça Sou fruto desse amor